Não, não é possível, cara. Deve tá perseguindo alguém. Desce, desce, tio. Ah, não, desce, desce. Vem encostar bem aqui pra tu. Vem encostar pra tu, vem encostar. Costei, encostei, fala. Certo, pai. Vou ter uma GMA, fechou? Tá tendo uma denúncia aí de roubo de moto, tá ligado? E tem um caminhão roubando um monte de moto pela cidade, fechou? Aham. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Aí cê vê qualquer caminhão aí, cê vê qualquer caminhãozinho aí que quer ficar abordando nessa merda? É isso mesmo, pai? Isso mesmo, vou ficar mesmo, isso mesmo, pai. Ah, isso mesmo, então. Fala o que que tu quer. Então tá. Opa, tem alguma coisa dentro desse porta-malas aí, chefe? Tem. Vento. Vento? Fechou, tá vendo aí? Então se tiver alguma coisa, você tá fudido, fechou? É, fudido por quê? Tu vai querer olhar lá? Tranquilo, eu vou olhar mesmo, pô, fechou? Vem todo mundo pra trás aqui pra ver se tiver alguma coisa, né? Por favor. Pode tá abrindo aí, por favor, fechou? Vem encostar. Vem encostar. Vem encostar.